E aí galerinha, mais um vídeo no canal Hoje vou mostrar esse menino Vibrador portato para vibrar concreto Vai vibrar sua laje, seu radier A coluna Pra não ficar aquelas bolhas né galera Aquelas falhas no concreto quando você tirar a forma Essa mangueira dele aqui tem 2 metros e 50 de comprimento Ele é bonzinho porque ele é leve galera Você leva ele para todo canto Muito bom essa máquina viu Aqui a chavezinha de liga e desliga Vou testar ele aí para vocês verem o funcionamento dele A gente acabou de dar a manutenção dele A gente abre, olha as escovas de carvão se estão boas Rolamento Dá aquela limpeza Para ter mais aquela duração né galera do equipamento Vou testar ele aí para vocês verem galera Ele é monofásico Já está ligado aqui na extensão galera Vou testar ele aí para vocês verem galerinha Ele funcionando, ele vibrando Vamos lá galerinha Para ligar ele é muito fácil Ele tem a chavezinha aqui ó De liga e desliga Vou ligar ele aqui para vocês verem Aí galera Onde vibra galera é essa ponta aqui ó Essa ponta aqui quem faz a vibração dentro do concreto galera Muito bom galerinha É uma máquina muito boa A construção civil ela É indispensável galera É leve Negócio de 5, 6 quilos É isso aí galerinha Você que gostou do vídeo Não esqueça de estar deixando seu joinha Para fortalecer o canal galera É de graça Mas para a gente vale muito Viu galerinha Se não for inscrito Se inscreva E até o próximo vídeo galerinha E até o próximo vídeo galerinha